Várias pessoas morreram ou ficaram feridas nesta terça-feira após um bombardeio russo contra o centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. O Serviço Ucraniano de Situações de Emergência divulgou imagens de vítimas sendo retiradas dos escombros da sede do governo local, atingida durante a manhã. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou um crime de guerra, mas a Rússia nega qualquer ataque contra alvos que não sejam militares. Kharkiv é uma cidade de 1,4 milhão de habitantes, próxima da fronteira e com uma grande população de língua russa. A cidade está cercada desde que o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão contra a Ucrânia na semana passada. A ofensiva foi intensificada nesta terça-feira. Além do bombardeio em Kharkiv, um enorme comboio militar segue em direção a Kiev e há um cerco ao porto de Mariupol. No sexto dia da invasão, a ONU calcula que mais de 660 mil pessoas fugiram da Ucrânia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que a situação parece a caminho de virar a maior crise de refugiados da Europa neste século.